Atenção do torcedor rubro-negro, quem fala é o vôleiro Magrão. E eu sei que todo torcedor é solidário. E eu convido a você a ajudar ao rapaz chamado Marcos Nery, que precisa muito da sua ajuda. Ele está no hospital do Iene e está precisando muito de doações de sangue. E eu convido a você, que é torcedor, que é solidário, a fazer parte dessa ajuda aí. E eu conto com você. Rua Tabira, Hospital Iene. Ele precisa do seu apoio, precisa da sua ajuda. Estamos nessa.